A nova geração Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídezão rápido rapaziada Daquele jeito Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar A lâmpada de LED nova da Broz 160 Que eu coloquei essa semana Galera, eu ganhei da página Grau Que Se Fala Aqui o adesivo da página Eu vou deixar na descrição aí Pra você ir lá no Instagram deles, tá beleza? E seguir eles, tamo junto? Vou mostrar pra vocês, vamos ligar aqui pra mostrar de dia Eu gravei um vídeo a noite Eu gravei um vídeo a noite pra vocês Eu vou soltar aí, tá beleza? Mas vê só aqui, ó A lâmpada é essa Tá dando pra ver legal aí A lâmpada é essa Lâmpada de LED Super LED Ultra, tá beleza? Como eu ganhei, eu não sei aonde tem rapaziada Vai no Mercado Livre Escreve aí Do jeito que tá aqui na caixa, ó Super LED H4 Pesquisa aí que você encontra fácil, tá beleza? Como eu ganhei, eu não sei aonde tem Não foi nenhuma loja que mandou pra mim, tá beleza? Foi a página Grau Que Se Fala Vai tá na descrição Vai lá e segue eles, tá beleza? Agora vamos ligar a lâmpada pra vocês verem aqui de dia Galera, se dia em dia já é forte assim, imagina a noite, hein? Eu vou soltar um vídeo pra vocês aí daqui a pouco Daqui a pouco, aguarda só um pouquinho Pra eu dar um recado aqui e falar também O que foi feito na Broice Fiz a revisão completa Troquei o kit Coloquei o kit Vaz Corrente KMC Troquei o óleo das bengalas Fiz a revisão completa nela Lubrificou tudo A Broice tá top, rapaziada Ela tava um pouco ruim Tava ruim pra mandar grau Eu tava até evitando A corrente tava nas últimas Não tava dando mais nem pra acochar a corrente E eu fiz a revisão completa nela Agora a moto ficou boa Pros graus Tá subindo fácil de segunda Como se estivesse puxando de primeira Acho que até de terceira Ela tá vindo, hein, galera? É isso aí, rapaziada Galera, no final desse vídeo aqui Eu vou tá mandando salves Pra todo mundo que pediu salve lá no Instagram Galera, tem muita gente pedindo salves, tá beleza? Não tá dando pra acompanhar todos os pedidos Pra mandar pra todo mundo Mas se você quer um salve aqui no meu vídeo Vai lá no meu Instagram Me segue no Instagram E fala comigo no direct pedindo salve Que eu mando salve pra você, tá beleza? Lá no Instagram tem como eu organizar melhor Quando eu abro a conversa lá Vejo que você pediu salve Eu já bato o print E fica no meu celular Na hora de eu fazer o vídeo Eu olho só os prints E mando aqui, tá beleza? Agora eu vou soltar pra vocês O vídeo que eu gravei à noite Testando a lâmpada de LED Lá no Varandão, tá beleza? Já deixa o like no vídeo Pra fortalecer Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Aqui é Leandro Márcio Motovlog Direto de Fortaleza Fiquem com o vídeo, rapaziada Tamo junto Tá gravando? Vai mandar um grau aí, vai Grau Grau de bike O moleque manja É isso aí, rapaziada Começando mais um vídeo Vídezão rápido Aquele jeitão Mais um dia de treino Hoje é quarta-feira Minha folga Folga se resume em quê? Em grau, hein, rapaziada? Olha o farol da minha moto, rapaziada Farol novo Farol de LED Super LED, rapaziada H4 Mostrar pra vocês aqui Aproveitar que tá na noite Dá pra ver bem, ó Se liga Tá na baixa Não faz muita diferença Da baixa pra alta Mas se liga Agora é alta Dá um pouco de diferença, hein Baixa Vamos voltar pra baixo Baixa Eu gostei Antes que alguém comente aí Perguntando Se dá a multa Eu vou logo responder Dá a multa, rapaziada Com certeza Se você coloca na sua moto Você vai correr o risco Você vai correr o risco aí De ser mutado Tá ligado? Fica sabendo logo É grau de fã De fã De brois Tem grau de tudo aqui, rapaziada Logo mais Grau de Honda Vocês quer? Eita Deu ruim Sim, galera Voltando ao assunto Voltando ao assunto Que eu tava falando antes Falei da lâmpada de LED Já expliquei pra vocês Tá fazendo barulho estranho aí no vídeo É a partir do freio dianteiro aqui Que ela tá sentando ainda Aí tá fazendo piadinha chata aqui, hein, galera Não sei se tá dando pra escutar aí Quando eu começo a falar No vídeo eu perdi a concentração aqui no grau, rapaziada Não vai dar certo Fiz a revisão completa na moto Ficou zero Essa semana eu levei em quadro Já postei aí no canal Se você não viu ainda Vou deixar na descrição pra você ver Um quadrozão monstro, hein, rapaziada Caralho Pensei que ia perder a moto Vai tá na descrição Olha, quando eu paro de falar Eu consigo me concentrar, tá ligado Aí saem uns gramas bonitos É isso aí, rapaziada Vamos parar aqui Pra mostrar direito esse negócio Não sou muito bem de falar aí Explicar tudo bem direitinho Mas tá aí, ó A lâmpada Tá um pouco suja aqui o farol Tenho que lavar a moto Tá imunda Tá ligado Farol super branca De LED Proibidão, tá ligado É proibido Mas eu gostei Olha aí, ó Dá pra ver legal aí A baixa Eita Eu botar na auto Desliguei Falei a moto A viagem Vamos ligar aqui de novo Liguei Fui mudar aqui Da baixa pra alta Desliguei Falei a moto Apertei no botão errado Que cara, mano Olha aí, ó Baixa Alta Tá bom Eu gostei Só tenho que se preocupar Com os guardas, hein Passar um tempinho com ela Aqui, vendo o que é que dá Mais pra frente Eu troco Tá ligado? Antes que alguém pergunte no comentário também Eu vou responder aqui onde foi que eu fiz a revisão, rapaziada Custou apenas 60 reais a mão de obra Lá no Junior Motors Tá beleza? Se você mora aqui próximo Fica O Junior Motors Fica na Fica aqui em Fortaleza Na avenida Alberto Kennedy Com rua 20 de janeiro, tá beleza? Dá uma procurada Uma pesquisada no mapa E você encontra Vai lá E fala que Que foi pelo meu canal Olha, se eu estiver falando Não sai grau Infelizmente Tamo junto É isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Peço aí que você deixe o seu like E deixe o seu comentário O que você achou do vídeo, tá beleza? Esse foi o vídeo Agora eu vou estar mandando salve Pra todo mundo que pediu salve Lá no meu Instagram, tá beleza? Se você quer salve Vai lá, me segue Manda um direct pedindo salve Que eu vou bater o print E pode ser como antes Seu salve no próximo vídeo Tamo junto? Vou estar mandando aqui, rapaziada Galera, quero mandar um salve aqui Pra Valdeir Leal Tamo junto, parceiro Yuri Henrique Alessandro Oliver É nóis Gabriel Italo Davi Ferreira Tamo junto, parceiro Javi Lima Natanael Ferreira Laílson Silva Aqui tem Daniel 020605 Tá sim o Instagram dele lá, tá beleza? Salve, mano Tamo junto Caio Nan Dalisson de Oliveira João Guilherme Berguin Souza Anderson Santos Tamo junto, parceiro Maxon Santos É nóis, brother Francisco Maxwell Lobo de Sena E é isso daí, galera Esse foi o salve De todo mundo que pediu lá no Instagram Se você quer salve Vai lá, me segue Manda um direct Pedindo salve Porque aqui no YouTube, galera Muita gente pedindo salve Nos comentários Mas não tá dando pra acompanhar Todo mundo Pra mandar salve pra todo mundo Porque se eu for Mandar salve pra todo mundo Vai ser um vídeo De 15, 20 minutos Só mandando salve Porque tem bastante gente pedindo Mas eu vou tentar mandar Pra todos que pedirem lá no Instagram Tá beleza? Tamo junto Esse foi o vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve no canal Vrão Aqui é Leandro Marcio Motovlog Direto de Fortaleza Tamo junto Valeu, cachorro Vrão 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 Vão vendendo muito Passou, caiu, levantou Mas tá tudo normal E nós faz Vrão 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 Vrão